Opa, hoje tem BG no bairro, estamos aí com você. Alô, Rio Maina. Vamos com a Bia Formansky. Ô, Bia, hoje nós vamos dar uma sacudida nesse Rio Maina. Hoje nós vamos fazer esse Rio Maina aí correr pra tudo quanto é lado. Mexe com esse povo aí. Mexe nas cadeiras, mexe no Rio Maina aí, Bia. Bom dia, tudo bem? Seja bem-vinda. Oi, João. Bom dia pra você, pra quem nos acompanha aqui no nosso Balanço Geral. E um bom dia muito especial pros nossos telespectadores aqui do Rio Maina, né? A gente tá esperando todo mundo pra essa edição maravilhosa desse quadro que a gente adora, que é o nosso BG no bairro. Vou mostrar bem onde é que eu tô, pedir pro Nado Miranda fazer um passeio aqui pra ninguém ficar com dúvida e vir correndo pra cá participar. A gente tá aqui na Praça Central da cidade, numa das avenidas aqui, né? Das suas mais movimentadas do Rio Maina, na Praça da Igreja da Paróquia Santo Agostinho. Então, muito bem localizado, tem estacionamento, é fácil de parar, de estacionar, de vir correndo. Não tem desculpa pra não participar dessa nossa edição do BG no bairro. Nós estamos aqui esperando você pra participar. Olha, tem muitos prêmios legais, tá? A gente fala e continua no prêmio da semana passada, dos 25 litros de gasolina, porque o pessoal gostou. E quem é que não gosta, né, gente? Com gasolina cara, desse jeito, 25 litros, quase 150 reais, é muita coisa. Esse é um dos nossos prêmios de hoje pra quem chegar aqui em primeiro lugar. João, vou repassar as regras do desafio pra ficar bem claro pra todo mundo, tá? O telespectador que chegar em primeiro lugar, trazendo o nosso desafio, que é o objeto que a gente pede aqui, e tem que esperar pra entrar ao vivo com a gente, tá? Essas são as regras pra levar o prêmio pra casa. Então, um dos prêmios que a gente tem hoje são esse vale, né, 25 litros de gasolina, que dá mais ou menos 150 reais, no Poço São Pedro, que é nosso parceiro dessa ação aqui. Poço São Pedro, do bairro Próspera, vai participar. E, é claro, também, rodízio de pizza do Cantinho da Massa, que não é nosso outro parceiro dessa ação. A gente tem dois rodízios aí valendo, ou seja, a gente tem o vale do combustível e o vale aí de dois rodízios de pizza pra ir em casal, com um amigo, com um parente, enfim. Não importa, prêmios super legais, além, é claro, da nossa bolsinha especial da NDTV, com todos os brindes pra quem é nosso telespectador e adora acompanhar a nossa programação. Passados todos os recados pra esse desafio do Beijo no Bairro, a gente tá na semana pós-Páscoa, né? A gente sabe que, ai, muito ovo de Páscoa, muita barra de chocolate, bombom, enfim, tudo que é coisa. Tem gente que prefere comer tudo de uma vez, mas tem gente que vai comendo aos poucos, devagarinho, come uma semana, come outro chocolatinho aqui, outro ali. E eu quero saber quem aí que tá nos acompanhando em casa tem uma sobra de chocolate de Páscoa. Traz pra cá que o primeiro que ganhar, o primeiro que chegar aqui vai ganhar os nossos brindes desse nosso desafio, tá? Então, traz pra cá sobras do chocolate de Páscoa. Sobra de um ovinho de Páscoa, de um bombom, de uma barrinha de chocolate, não importa. Traz pra cá, corre, que a gente tá aqui esperando em mais uma edição do nosso Beijo no Bairro, João. O que que tá pedindo aí, Bia? Chocolate? É? Aí, ó. Ah! Tá pedindo chocolate, Bia, lá, ó. Você tem? Tem sobra de chocolate? A senhora aqui, ó, eu já tô comendo chocolate aqui, tá bom? Se eu tivesse aí, eu ganhava só com chocolate na mão. Tá bom, Bia? Vê daqui a pouco, tá bom? Não pode comer e falar ao mesmo tempo, né? Aprendi isso com uma mãe, uma mãe dizia. Até mais. Muito menos trabalhar, apresentar o programa aqui, né? Primeiro a levar sobra de chocolate. Vai levar os brindes. Até daqui a pouco, Bia. Valeu. Beijinho no bairro, no Rio Mãe, na Hoje. E agora vamos ao Rio Mãe. Olha aí, chegando. Olha aí. Olha a primeira tarefa sendo cumprida no BG, no bairro. A primeira tarefa, sobra de chocolate da Páscoa. Chegou, chegou, chegou. Será que a Bia Formanço já tá comendo chocolate? Ô, Bia, eu já comi um chocolate agora há pouco aqui também. Sobrou um cabinho. Sobrou um cabinho de chocolate. Deu pra preencher, assim, um cantinho da boca aqui. Tá? Me conta essa história. Chegou rapidinho aí o ganhador, Bia? Vai daí. Oi, João. Chegou muito rápido. Mas olha só. Olha como é que é a sobra de chocolate do Renato, que chegou aqui pra gente. A sobra de chocolate dele é um chocolate inteiro. É um ovo inteiro da Páscoa, João. Olha só a fartura. Quando a gente vai... Eu tava conversando com ele, ele tava me falando, né? Que se organizam pra comer um pouquinho aqui e outro ali, pra não pra render, fazer render, né, Renato? Isso, pra fazer render. Sempre só um chocolate ainda. Perfeito. Me conta um pouquinho. Tava em casa assistindo o BG, mora perto, chegou bem rápido. Como é que foi a preparação de pegar o ovo e sair correndo? Eu tava assistindo o BG. Quando a gente... Quando vocês falaram que tinha um pedaço de chocolate, daí tinha um ovo ainda guardado do meu filho, peguei o ovo e vim pra cá. Ele chegou correndo, João. Estacionou a moto na avenida, já mostrou pra gente, veio aqui, depois estacionou a moto aqui em segurança do lado da igreja. E bem rápido foi o primeiro, nosso primeiro vencedor. Sempre assiste o BG, já tá acostumado com a dinâmica, já participou de outras vezes do nosso BG no bairro, né, Renato? Sempre assisto o BG e já é a segunda vez. Outra vez eu ganhei foi a camiseta do Criciúma. Olha só que legal, nosso telespectador fiel. Vou entregar aqui pra ti essa bolsinha com os nossos produtos. Aqui os vales que eu comentei, da gasolina e também do rodízio de pícia. Muito obrigada pela tua participação, tá? Renato aqui que foi nosso participante dessa edição. Chegou em primeiro lugar e ganhou aí então os brindes que a gente tá oferecendo nessa edição do nosso BG no bairro, João. A gente continua aqui, tá? E do chocolate a gente vai pra outro desafio, né? Quero lembrar antes disso, vou lembrar onde a gente tá. A gente tá aqui na praça da igreja, da paróquia Santo Agostinho. Então é bem fácil, tem lugar pra estacionar, bem tranquilo de encontrar a gente. De prêmios a gente tem, além da nossa sacola especial, com todos os brindes da NDTV, a gente também tem, é claro, o nosso vale de 25 litros de gasolina e de combustível aí, né? Que valem mais ou menos uns 150 reais, né? Com a gasolina cara, gente. Gente, perfeito, o nosso parceiro São Pedro aí, pô, São Pedro que tá nos ajudando nessa parceria desse BG no bairro. E é claro, os dois rodízios de pizza, né? No Cantinho da Massa, outro nosso parceiro aqui dessa ação. Então esses são os nossos brindes. E João, agora eu quero aproveitar pra chamar o pessoal, não diria nem tanto da velha guarda, né? Mas o pessoal que gosta de música, que gosta de acompanhar música, mas que não começou com esse costume nos aplicativos musicais no celular, que gostava, sabe? Disco de vinil, disco, enfim, no geral. O nosso desafio de agora é CD musical. Você que acompanha algum artista, alguma banda, é muito fã ou tem aqueles CDs antigos que guarda lá em casa com a capa, né, gente? Bonitinho a capa mostrando qual que é a banda, qual que é o artista, qual que é o cantor. Traz pra cá esse CD que eu tenho certeza que quem chegar aqui em primeiro lugar, se você tem, vai ganhar os nossos brindes, tá? Tem que chegar em primeiro lugar mostrando o CD e depois tem que ficar aqui com a gente pra participar, pra conseguir ganhar os nossos prêmios, tá? Tudo isso faz parte da nossa competição. Traz pra cá um CD da banda preferida, do cantor preferido. Tenho certeza que você tem alguma coisa em casa, né, João? Tenho certeza que tu também tem alguma coisa em casa ali de algum CD guardado que talvez não ouça, mas já ouviu muito antigamente, né? Eu tenho um lá que canta uma música mais ou menos assim. Eu não sou cachorro não, né? É nesse ritmo aí. Vale? Vale? Se chegar aqui com esse CD e tiver a capa bonitinha, vale, vai ganhar o nosso brinde, vai ganhar aqui a participação do nosso vídeo no bairro, João. Não, vale. É? Então, primeiro que trouxer, repete aí pra ninguém ficar em dúvida. Isso mesmo. Primeiro que trouxeram um CD musical com a capa, né, que tem, dê pra ver ali a banda, o artista, vai ganhar os nossos brindes. A gente tá aqui na Praça do Rio Mãe, na frente da Igreja da Paróquia Santo Agostinho, esperando o primeiro que chegar aqui e permanecer aqui com a gente, esperando um CD musical. João, primeiro que chegar, vai ganhar os nossos brindes aqui. Tem um do Gildo de Freitas que diz assim, me chamam de grosso, não tiro a razão. Gostou? Cantar não é comigo. Tá bom, Bia? Até daqui a pouco, tá bom? Alguém vai aparecer aí já, já. Estamos nesse ritmo aqui. Brincadeiras à parte, né? O BG no bairro é justamente isso. A gente descontrai, solta um pouco. Afinal de contas, a gente tem vidas tão atribuladas, essa correria toda. E o Rio Mãe tem uma mobilização muito bonita, né? E a nossa pretensão é justamente essa. Estar sempre com o nosso público, estar levando brindes. É o mínimo que a gente pode fazer para retribuir esse carinho extraordinário que nós recebemos na nossa audiência. E, claro, trazemos sempre muitas informações aqui da região. Vamos voltar ao Rio Mãe, onde está a Bia Formans, que aguardando aí a galera. A galera chegou com um CD, apareceu alguém aí, tiraram aquela teia de aranha, tá guardado, sumiu. Nem tem mais aparelho de CD. Conta para a gente aí, Bia. Chegou sim, viu, João? E a gente falou que tinha que ser um CD musical, apareceu aqui o Luciano com um DVD. Mostra para a gente, Luciano, DVD musical do Iron Maiden, ó, completinho, com um show, enfim. Ele veio para cá correndo. Conta um pouco para a gente, Luciano. Muito boa tarde. Seja bem-vindo ao nosso Balanço Geral. Como é que foi? Estava em casa, não estava? Como é que chegou até aqui correndo? Boa tarde. Eu estava no serviço, aí a minha mãe estava assistindo, ela mandou mensagem para mim vir, para achar um CD e vir correndo. No fim, deu certo. Não, e ele veio aqui meio desconfiado. Será que é aqui? Será que dava tempo ainda e deu certo? Deu certo. E já chegou mais uns três agora. Mas ele chegou em primeiro lugar aqui, João. Trouxe aqui o DVD, o CD, enfim, é o mesmo tipo de mídia, né? Então, está valendo. Conseguiu ganhar os nossos brindes, chegou em primeiro lugar. Foi difícil encontrar, porque a gente sabe que agora com o celular é difícil. Quem escuta ainda CD, vinil, só quem realmente gosta, né? Como é que foi para encontrar isso? Sempre tem uma caixinha guardada no porão, no canto, sempre tem, né? Mas, de boa. Achei, deu certo. Perfeito. Luciano, obrigada pela tua participação. Vou te entregar aqui os brindes da NDTV, os nossos vales, tanto da gasolina quanto do rodízio de pícia. Muito obrigada pela tua participação, tá? Obrigadão. Gente, obrigada pela participação de todo mundo. Quem veio aqui não conseguiu chegar em primeiro lugar, mas conseguiu participar aqui do nosso VG no Bairro. Foi recebido pela nossa equipe. Isso que a gente gosta, né? De movimentar os bairros por onde a gente passa, né, João? Quero agradecer em especial também aos nossos parceiros dessa ação. Foram o Poço São Pedro do Bairro Próspera e o Cantinho da Massa, que renderam aí esses vales para o pessoal que vai aproveitar, para os ganhadores. Tanto do Renato, do primeiro bloco ali, né? Chegou com a sobra de chocolate do Ovo de Páscoa. E agora também o Luciano, que trouxe o CD, DVD aí, da banda preferida. Essa é a nossa participação no nosso Rio Mãe, na comunidade, que está sempre ligada também na nossa NDTV. Muito bom esse contato com todo mundo, né, João? Tem uma cara de ser roqueira. Qual é a tua banda preferida aí, já que ele trouxe o Iron Man, vinha aí? Não sou roqueira, não sou nem um pouco roqueiro. Eu não sei, acho que eu sou eclética, gosto de tudo um pouco, do pop, do sertanejo, mas não sou muito do rock, não. Ouço alguma coisa ali, talvez no Wait City City de vez em quando, mas não conheço muito, não tenho propriedade para falar muito, não. Se fosse para pedir pela minha banda de preferência, ele teria acertado, ele teria trazido o CD que eu acho uma das melhores aí do rock. Mas não é esse o assunto. Olha só, Bia, o negócio foi tão... Olha aqui. O nosso bejeiro é tão redondinho, tão certinho, que até as coisas conspiram a favor da seguinte maneira, não só do gosto musical, mas quando você entrou, deu uma pequena falinha no microfone. deu uma falha bem pequena no microfone, até para sintonizar, para mostrar, porque você bota o CD e às vezes dá aquela falhadinha, porque é tudo perfeito, tudo sintonizado, até parece combinado isso. Bia, parabéns pelo trabalho, você é maravilhosa, agita o Rio Mãe, né, e agita os nossos bairros. Obrigado, Bia. Tchau. Obrigada, João. Valeu.